Olá amantes da Sétima Arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. No vídeo de hoje, eu vou no Shopping Metrópole, na UCI, para assistir o filme Gato de Botas 2, ou O Último Pedido. Estou aqui com o Gustavo, meu vizinho, e o meu sobrinho Miguel. Oi gente! É, porque hoje vamos assistir o filme Gato de Botas 2, ou O Último Pedido. Gato de Botas 2 Gato de Botas 2 Pessoal, estou aqui na UCI do Shopping Metrópole, porque hoje eu vou assistir o filme Gato de Botas 2, ou O Último Pedido. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Homem-Formiga Contomania. Legal, hein? Também, pessoal, olha só esse display de chão do filme I Wanna Dance It's Amore, a história de Whitney Houston. Pessoal, já estou indo para a sala de cinema para ver o filme O Gato de Botas 2, O Último Pedido. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Desapega. Legal, hein? Pessoal, olha só esse display de chão do filme Elementos. É esse filme que eu vou assistir. Pessoal, acabei de entrar na sala de cinema, e aqui está meio claro. É, pessoal, já tem que desligar, porque já já o filme já vai começar. Gato de Botas, você chegou na sua última vida. Para eu ser um herói testemido, uma lenda. Esse banheiro é pra gente, o seu é aquele. Você é o Gato de Botas? Vamos conversar? Não falo seu idioma. Abra seu espanhol? Eu também. Ah, de onde você é? Tem gosto das cestas? Também não falo espanhol. E do quê? Eu sou um gato e tenho nove vivas. Vejam, vejam, vejam. Gato, acho que você colocou o forno muito quente. A lenda fala de uma estrela do desejo. Isso vai ser divertido. Nossa, pessoal, que legal esse filme. Sabe, gente, o filme Gato de Botas 2, o último pedido. Nossa, pessoal, esse filme é bem legal. E, pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. E, pessoal, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal. E, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo vídeo. E tchau!